O próximo programa. Sempre que compartilhe. O convite é um convite. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Este evento é o segundo módulo do nosso workshop de tradução literária Aprenda como os mestres. Sou Erika Coutchor e estou aqui no leitorado húngaro da USP como membro da rede de professores visitantes húngaros. O leitorado húngaro tem como objetivo ensinar a língua e cultura húngara. Além disso, buscar promover o intercâmbio acadêmico com universidades na Hungria e participar das atividades do grupo de pesquisa Estudos Húngaros da USP. Este workshop foi organizado pelo leitorado húngaro, o grupo de pesquisa de Estudos Húngaros do Departamento de Letras Orientais, em colaboração com o Programa de Pós-Graduação em Letras Estrangeiras e Tradução. O coordenador do leitorado húngaro é o professor Antônio Menezes, chefe do Departamento de Letras Orientais. Como na semana passada, temos conosco Laís Trajano Mendes, que é a assistente voluntária do leitorado húngaro e também membro do grupo de Estudos Húngaros. A Laís vai ajudar a moderar a parte de perguntas e respostas no workshop. Muito obrigada por sua ajuda, Laís. Muito obrigada. O objetivo principal deste workshop é inspirar os alunos a seguir sua paixão pela tradução e aprender com tradutores renomados e experientes. Nossa segunda palestrante é Jojana Spiri. Ela é mestre e doutora em estudos da tradução pela FFDUSP. Como pesquisadora, especializou-se na obra de Paulo Ronaipal e atua como tradutora literária. Apenas em 2023, Jojana traduziu três textos completamente diferentes entre si, do húngaro para o português. Um volume de contos contemporâneos, uma memória do holocausto e um adorável livro, Infanto Juvenil. A dedicação dela em capturar todos os detalhes é realmente impressionante, gente. Mas Jojana Spiri não é apenas precisa, ela é apaixonadamente precisa. Vocês logo vão entender o que eu quero dizer, pessoal. Além de traduzir, ela também se preocupa profundamente com a teoria da tradução. Hoje, Jojana nos faz uma pergunta provocadora. Piadas atravessam fronteiras? Ela nos dirá o que pensa sobre os aspectos culturais da tradução. Muito obrigada por aceitar nosso convite, querida Jojana. Muito obrigada. 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 É um prazer estar aqui. Muito bom. Obrigada pelo convite. E é um prazer enorme voltar para minha casa. Encontrei várias pessoas. Eu tirei o último diploma em 2016 e de lá para cá eu tenho vindo muito esporadicamente. Então, eu venho aqui e encontro várias pessoas conhecidas. É uma delícia. Você vai ficar de pescoço torto. Muda de cadeirinha, amor. Por favor. É gostoso ter o visual, mas ela tem coisa. Então, eu vou começar a compartilhar minha apresentação com vocês. Share screen. Ok. Here you are. E a gente vai bater um papo. Tá bom? Como a Erika falou, nós vamos conversar sobre os aspectos culturais da tradução. Então, né? Piadas atravessam fronteiras. Será? E simbologias e metáforas. Vocês estão acostumados, sabem que a gente faz um papel para não se perder, porque tem tanta coisa para lá. Então, para não sidetracking, eu vou seguir meu roteiro, tá bom? Então, nós vamos examinar algumas questões relativas à transposição de elementos culturais em traduções do húngaro para o português, sob a ótica de alguns teóricos, como Peter Burke, Edward T. Hall, Paulo Roney, e, sob essa visada, analisar a tradução de um conto de István Örken, mestre do grotesco, e discutir questões tradutológicas que surgiram durante sua tradução. Como vocês viram, o professor Alexandre, no encontro passado, ele partiu da teoria. A minha abordagem será muito mais a partir, voltada para a prática. E, nesse sentido, eu queria chamar a atenção de vocês, para o fato de que esse assunto não é nada esotérico. Ao contrário, está presente no nosso dia a dia, constantemente. Outro dia, eu estava lendo um texto de yoga e me deparei com essa frase. Tem gente que pratica yoga há tantos anos e ainda não mudou a cor da língua. Como assim? Mudar a cor da língua? Aí, eu fui no original verificar. Vai saber, podia ser um erro de tradução, né? E lá estava mesmo a expressão bonitinha ao pé da letra, em inglês. Então, claro, fui pesquisar, né? E a curiosidade, onde é que fica? Aí, eu fui pesquisar. O significado metafórico da língua mudando de cor é que ela reflete emoções, pensamentos e intenções de uma pessoa. A língua é usada com frequência, como um símbolo da fala, expressão ou comunicação. E mudar sua cor pode implicar que a pessoa está mentindo, ocultando algo ou se sentindo de alguma forma. De alguma forma que não é aquela que é aparente, né? Legal essa explicação, né? Eu vou te remer tudo, né? Muito bem. E a tradução? Como é que vocês fariam essa tradução? No texto que eu estava lendo, o tradutor optou por manter ao pé da letra. Daria para melhorar? Talvez em inglês americano, a expressão seja corriqueira, todo mundo conheça e tal. Eu nunca tinha ouvido falar. Nem em inglês, nem em português. Sei que quando o médico chinês vai examinar um paciente, ele olha a língua. Então, não é um assunto que eu desconheço, mas nesse contexto. Então, será que manter ao pé da letra, sem nenhuma notinha de rodapé, não é o que os teóricos da tradução chamam de perda? Com certeza, a ausência de compreensão da metáfora, porque eu expliquei para vocês a metáfora, né? Mas a não compreensão da metáfora significa uma perda no sentido. Outro caminho. Agora veja o título dessa matéria do jornal O Globo, do dia 29 de novembro, agora, semana passada. Cabelo maluco. Por que líderes de extrema direita usam penteados esquisitos? E o artigo é extremamente sério, dá a impressão, né? Quando você lê, nossa, maluco. Não, o artigo é sério, percorre várias fases da história, retorna até o século XIII, mas o que nos interessa hoje é a simbologia. De cabelo maluco versus extrema direita. Curiosa essa associação, não é mesmo? Será que é universal? Olhando as fotos, dá a impressão que muita gente, em muito lugar do mundo, porque você vê o islandês, você vê o argentino, vê o americano, vê o britânico. Considerando as quatro pessoas que figuram nas fotos, parece ser universal. Veja que eu estou introduzindo o toco para o tema universal. Aí, no dia 28 de novembro, tudo recente, eu li no newsletter da The Economist o título de outra notícia que me chamou muita atenção. No arsenal da Rússia, o garf e a faca têm sido sinônimo de armas poderosas. Assim, argumenta o novo livro sobre a gastro-diplomacia do país. Se a gente só ficasse no título arma, como é que o garf e a faca têm sido armas poderosas? Mas o que será que essa metáfora quer dizer de fato? Então, quando a gente lê o subtítulo, dá uma ideia do que ele está se referindo. Será que ele está se referindo somente a autos jantares, etc., para receber visitantes estrangeiros? Ou, pelo noticiário que a gente conhece da Rússia, será que é outra coisa? Mas ele está rindo aqui porque ele já percebeu. Olha quem chegou aí. Aliás, vocês repararam que tem knife and fork em português. A gente fala do contrário. Eles dizem faca e garf e nós dizemos garf e faca. Será que isso muda o significado? Será que os povos que têm hábito de comer com a mão entenderiam facilmente essa metáfora? Será que é universal? Outro dia, não sei se vocês repararam, mas o professor Iovanovitch, ele falou sobre um tradutor e, no final, ele usou uma expressão. Levou 20 anos para ele fazer uma coisa que pudesse assinar. Nesse caso, o professor estava aqui do lado da frente, a gente podia perguntar para ele, né? Ou, pelo contexto da fala dele, deu para perceber o significado. Mas e quando você não pode perguntar? Quando você não consegue? Você tem que resolver a situação sozinha. Você e o livro lá que você está traduzindo. Outro caso. Esse livro que está aí. Em meados desse ano, eu traduzi do húngaro para o português um livro de contos modernos, Pixel, está na mão da Laís. Um dos contos que tem como título As Marcas de Nascença é a história de dois amantes. Ele, um arquiteto experiente, casado, 49 anos, um homem no auge de suas forças. Ela era uma mocinha, editora recém-formada. Os amantes tinham um ritual. Quando ela estava nua, na frente da estante, o arquiteto sempre se aproximava e a conduzia até o espelho. E tocava em cada uma de suas sete marcas de nascença, uma por uma, repetindo seus nomes. Meio como uma rima de criança. Resumindo a história. Resumindo a história, está vendo? Passados 17 anos, a mulher é casada, tem uma filhinha e a família está indo num parque para esquiar. Uma outra família também chega ao parque, trazendo um velho numa cadeira de rodas, um tumor no cérebro e o homem era praticamente um vegetal. Na lanchonete, a moça esbarra sem querer na cadeira de rodas do velho e, nesse momento, os olhares dele se cruzam. Demora alguns segundos para ela reconhecer, naquele rosto macilento, magro como uma caveira, coberto por um gorro de tricô, o rosto conhecido de antigamente. Somente os olhos. O dolorido cérebro do homem destruído pelo tumor, uma dolorosa cicatriz cortada com bisturi, de repente entra em ação. E das profundezas em desintegração, faz surgir os nomes das sete marcas de nascença. E a autora explica que aquele ato condicionado, como se tivesse que listar as sete cidades reais livres, os sete chefes das tribos magiares ou os sete anões. Como assim? Está bem, o exemplo dos sete anões não era problema na tradução. E a metáfora talvez fosse até compreensível para quem conhece a lei do condicionamento de Pavlov. Mas as sete cidades reais livres, os sete chefes de tribos magiares, obviamente eu fui pesquisar, mas e vocês, leitores brasileiros, qual seria o significado disso para o leitor brasileiro? Comentei com o autor e ela me sugeriu substituir por algo que fosse equivalente no Brasil, por objetos conhecidos que as crianças repetem e sabem de cor na escola. Afinal, o que acontecia na mente daquele homem era como despertar de um antigo condicionamento. Por o que vocês substituiriam? Que solução vocês dariam? Hoje, revendo o texto para conversar com vocês, percebi uma solução que teria sido razoável, apesar de uma perda aparente. Se eu tivesse deixado apenas os sete anões, sim, isso é uma coisa que as crianças brasileiras conhecem e repetem de cor, ou seja, o condicionamento estaria explícito, estaria dado. Eu perderia dois exemplos, que são tipicamente húngaros e conhecidos pelas crianças húngaras. As sete cidades reais livres, os sete, depois a Érica pode comentar com vocês, os sete chefes das tribos magiares. Mas, se eu tivesse deixado ali fora, eu ganharia na transmissão da metáfora do condicionamento. Será? É uma pergunta. A gente tem que avaliar. Então, o que eu fiz? Eu deixei os três. O leitor curioso vai pesquisar. Do mesmo jeito que eu vou lá pesquisar, o leitor curioso também vai lá e pesquisar. Se vocês ficaram curiosos com o resto da história, Pixel foi lançado em outubro, está na mão de vocês, ele está super fresco aí nas lojas, mas eu posso dar um pequeno spoiler. A troca de um simples oi entre a moça e o homem fez a esposa dele perceber que se tratava de uma antiga amante. Um oi. Na Hungria, estranhos jamais se cumprimentam dizendo oi. A esposa reconheceu a intimidade naquele simples cumprimento. Mesmo o marido não lembrando de nada, e a moça não está nem aí para aquilo que estava acontecendo, para aquilo que ela estava vendo. Não deu a mínima importância. A esposa reconheceu. É uma questão cultural, né? O historiador Peter Burke abre seu livro, A Tradução Cultural, logo no primeiro parágrafo da primeira página, do primeiro capítulo, dizendo Piadas não conseguem atravessar fronteiras. Cruzar, atravessar, é a mesma coisa, né? E por conta própria, estou acrescentando, simbologias e metáforas também não. O livro dele tem uma abordagem sociológica, não é um manual de tradução, Mas essa afirmação, piadas não atravessam fronteiras, nunca deixou de estar presente na minha mente durante o ato tradutório. Porque eu estou lá, trabalhando, estou pesquisando, eu vou atrás, eu fuso, eu recorro, mas e o leitor? Na tradução do conto, que vamos examinar daqui a pouco, essa afirmação fará todo sentido para vocês. Coisas instigantes e complicadas em tradução são chamadas, de modo geral, de elementos culturais. E em sua teoria do iceberg cultural, o antropólogo Edward T. Hall afirma que os elementos constitutivos de uma cultura dizem respeito aos comportamentos, crenças, padrões de valor e pensamentos. Mas que o conjunto desses elementos não são 100% visíveis num primeiro instante. Uma parcela significativa desses elementos encontra-se meio invisível, tal como naquela parte do iceberg, que fica embaixo da água. Aliás, você vê pela imagem que é muito mais que fica invisível do que visível. Aos elementos fáceis de reconhecer, pertence a língua, pelo menos no nível da fala, a comida, a arte, vestimentos, celebrações, literatura? Será? É claro que é fácil reconhecer em que língua o livro foi escrito, mas hoje nós estamos falando de outra coisa, né? E o que é invisível, ou pelo menos difícil de perceber no iceberg cultural? A lista que T. Hall apresenta é longa, mas bem instigante. Vale a pena examinar. Valores, preconceitos, crenças, comportamento, autoimagem, ideias de beleza, relacionamentos com autoridades, valores familiares, regras de conduta, conceitos de justiça, papel social dos gêneros, humor, noções de modéstia, modo de criar os filhos, orgulho, ética no trabalho, espaço pessoal, atitude com relação à natureza, competitividade, etc, etc, etc. O que que esses elementos têm em comum? Eles são universais? O que que vocês acham? Sim, são. Claro que são. Todas as culturas têm esses valores. Todas as culturas, de uma forma ou de outra, têm os seus próprios ideais de beleza, se relacionam com a autoridade de uma determinada forma. Todos esses valores, você encontra em todas as culturas. Agora, eu concordo com o seu não. Ele fez um não para a minha pergunta na hora. Mas entre país, entre tribos, entre comunidades, cada um cultiva à sua maneira. Isso a gente chama de cultura. Então, o T-Hall, a esses elementos internos, implícitos, inconscientes, ele chama de elementos transmitidos pelos pais e educadores, e dizem respeito a aspectos subjetivos dos indivíduos. Compõe o que chamamos de valores éticos e morais. Ai, desculpa. Valores éticos e morais. E ele acrescenta, não podemos julgar uma nova cultura baseada somente naquilo que percebemos quando temos um primeiro contato com ela. Devemos dedicar tempo para conhecer os indivíduos que compõem aquela cultura e interagir com eles. assim podemos cobrir os valores e crenças que subjazem o comportamento daquela sociedade. E eu estou falando isso da mesma cultura, estou falando isso de um livro, estou falando de um texto, estou falando tudo que representa alguma coisa que tenha alguma conotação cultural. Aliás, os grandes conflitos acontecem quando a gente espelha no outro nossas próprias crenças e valores em vez de enxergar o outro tal como ele é. Isso acontece, isso é verdade, tanto a nível individual como a nível de país, a nível de cultura, todos os níveis. Se transpormos essas questões para a literatura, principalmente para a tradução literária, vamos nos deparar com o que Paulo Rônei em seu livro A Tradução Vivida chamou de As Armadilhas da Tradução. Logo de cara, ele nos chama atenção para o contexto, de como o contexto é essencial para a determinação dos significados. Rônei diz que a palavra existe apenas dentro da frase. O que ele quer dizer com isso? Que você tem que ver a frase inteira para saber qual é o contexto em que a palavra está sendo usada naquela frase. Outros teóricos da tradução vão um pouco mais longe, dizem que é o texto que determina o significado das palavras. De qualquer forma, ambos estão falando de contexto. Então, Rônei lança a seguinte frase. Na verdade, todo trecho, faceto em que a graça é produzida por um jogo de sentidos é intraduzível por excelência. Quem é que sabe o que significa faceto? Sabe? Vou dar uma dica. Vem do latim facetum. Ok. Será que pelo resto da frase você conseguiria deduzir o significado? Vocês vão fazer um exercício agora. Leia a frase sem a palavra faceto. Ficou fácil de entender, né? Claro, faceto é um adjetivo. Adjetivo, em geral, não faz tanta falta no significado completo da frase. Apesar da minha brincadeira, vejo que a afirmação do Rônei é muito séria. E, em termos gerais, se assemelha muito à frase de Peter Burke, piadas não atravessam fronteiras. Ou, como o Rônei conclui um pouco mais adiante, na verdade, o trocadilho traduzido perde o tiste, perde a piada. Depois, ele menciona questões relativas à simbologia. Por exemplo, cita uma poesia famosa, o poeta húngaro Petro Fichandor, fim de setembro. Isso que é um dos poemas mais conhecidos na Hungria e famosos, pois a Érica pode comentar com vocês. E afirma que esse poema deixará o leitor brasileiro confuso, já que ele evoca imagens de natureza agonizante, folhas murchas, cumes cobertos de neve, de que forma que ela corresponde, alguma, de que forma, que de forma alguma, desculpem, corresponde à experiência de setembro que o leitor brasileiro tem. Depois, ele menciona as palavras breakfast, petit déjeuner, café da manhã, que se referem a coisas completamente diferentes, apesar de serem refeições tomadas no mesmo horário. Nesse sentido, essas três palavras são universais, né? Talvez não para algumas tílulas africanas ou para os índios que vivem na Amazonas, enfim, outros ambientes culturais, mas só nesse nível superficial de refeição tomada no mesmo horário, eles são semelhantes, eles são universais. Mesmo a nossa refeição matinal, que a gente chama de café da manhã. Quem toma café? Eu não tomo café de manhã, eu to almoçar, gosto de tomar suco, mas eu chamo a minha refeição de café da manhã. E a coisa vai longe. Agora, a grande questão que eu vejo nesse aspecto é a mesma coisa que Ronei destaca, os exemplos das conotações dissemelhantes quase nunca são registrados em dicionários bilínguos. Por isso, como tradutora, o que eu mais consulto é dicionário monolíngue, aquele que dá definição de palavras, traz um monte de exemplos de expressões idiomáticas, que eles parrudão, gordo, graças a Deus, hoje em dia muitos estão online, né? Mas é o que eu mais consulto como tradutora. E falando em simbologia, esse foi um dos livros que eu traduzi do húngaro para o português, Magia, de Drogomagyot. Apesar de excelente, o livro ainda não foi publicado uma pena. Mas me lembro que eu conversei com a editora sobre o provável título em português que eles queriam colocar fogueira, que húngaro, a palavra magia, no nível raso significa fogueira. Só que não é qualquer fogueira. Tem uma conotação muito específica, pois refere-se àquela fogueira da Inquisição. Uma fogueira em que o objetivo é expurgar, ou seja, corrigir, livrar-se das falhas, dos erros, expurgar os pecados, expurgar as falhas do fulano, ciclano, do outro. Uma simples fogueira na capa do livro não transmitiria a principal conotação desejada pelo autor e muito bem descrita ao longo do livro. Mesmo assim, a primeira edição americana, que vocês estão vendo aí a foto da capa, The Bonfire, que é simplesmente fogueira, e a capa é a imagem de uma fogueira. Claro que não é uma fogueira simples, tem as duas mulheres, que é a avó e a menina, mas não deixa de ser uma fogueira. E o fato curioso, veja a primeira capa do livro lançado na Hungria em 2014, não tem nenhuma fogueira, apesar do título, Magia significa essa fogueira super especial. Quando a gente pesquisa o simbolismo da raposa, que está presente na capa e em diversas cenas do livro, encontramos que a raposa, aliás, ela é um animal bonito, de natureza solitária, que resume a ambivalência da consciência humana. Devido ao seu método de caça, as raposas são conhecidas pela sua astúcia e esperteza, pela característica traiçoeira do animal, por sua vez, as pessoas demonstram comportamentos, as pessoas que demonstram comportamentos desleais, são metaforicamente chamados de raposa. Acho que é uma metáfora que todo mundo tem um mínimo de nível cultural conhece. Que são exatamente as características de um lado nada mágico e romântico do livro, em que Drogo Manu usa a história da protagonista como um plano de fundo para fazer denúncias contra o sistema econômico, a corrupção na política, a questão na valores humanos, éticos e sociais, os métodos punitivos usados pelos educadores, o direito que a pessoa tem de fazer justiça com as próprias mãos e etc. E a raposa é um símbolo perfeito para esse aspecto da obra, inclusive de um dos personagens. Então, a mensagem da capa húngara é muito clara, depois que a gente leu a obra, é claro. Na verdade, as três mensagens transmitidas pela capa húngara não são vivamente presentes no livro. O título, que se refere à mágia, a essa fogueira especial, a raposa e a cerca de arame, que é, o país acabou de se libertar do governo ditatorial. Mas, do ponto de vista do enredo, mágia é um romance. É a história de uma garota de 13 anos que acaba de ficar órfã, que vai morar com uma avó que ela nem sabia da existência, aliás, nenhuma das duas sabia da existência da outra, e essa avó seria uma vidente, uma bruxa, uma sábia? O livro sugere todas, sem nunca dar certeza. A linguagem do romance é densa, mas simples. O autor impingiu uma intensidade mágica aos detalhes, dessa forma ele é capaz de transformar o texto numa história vertiginosa e emocionante que envolve o leitor e não o deixa descansar. Tive a sorte de poder conversar com o autor, com o Drogomar, no início da tradução, que me deu a seguinte orientação. Ouvimos a voz da Emma, a garota, mas ela não explica nada. É importante que nada seja deixado de fora da fala dela. O mais importante é o ritmo, é a respiração. Espero que você encontre em português a verdadeira voz de Emma. olha que instrução interessante. Drogomar é o autor conhecido por suas frases longas, eu vou mostrar uma, como me disse uma crítica literária húngara. Segundo ela, em outros livros e textos, Drogomar nesse estilo também está presente. Não é geral na Hungria, na literatura húngara, ao contrário. Com esse estilo, segundo diversas opiniões, Drogomar busca transpor a oralidade para o texto escrito e torna a narrativa da jovem, da protagonista, menos elaborada, porque ela tem 13 anos, mais autêntica, direta, mais natural. Tem muita repetição, que também é típico da oralidade infantil. Além disso, a maneira como ele usa as vírgulas, que vocês também vão ver, dá importância semelhante a todos os trechos. Tudo é coordenado ou no mínimo importante. Portanto, não pode ser deixado de lado nem omitido. Como se vê, a somatória dessas impressões determinou o estilo e o tom da tradução até o final. Para manter o mesmo ritmo do original, várias vezes eu tive que sacrificar pequenos detalhes. O húngaro é capaz de transmitir muita sutileza com menos palavras, mas o Drogman pediu para eu não sair daquela estrutura, eu tive que me ater àquilo. Mesmo que em português a gente goste de explicar. Às vezes a solução era alterar a ordem dos fatores, portanto, às vezes o texto em português e húngaro perdia um pouco o alinhamento. Sacrifiquei o português e adotei as repetições. A força retórica das reposições no estilo de Drogman é muito grande e repetições são como respiração ritmada. Então, deu para encontrar essa língua, a linguagem da Emma. Portanto, aliás, minha primeira impressão ao entrar em contato com o texto foi como se eu estivesse vendo pinturas. Cada parágrafo, considerando que um parágrafo tem uma unidade autossuficiente do discurso, cada parágrafo no texto de Drogman é uma unidade, pode ser visualizado como uma imagem. Cada movimento é uma cena. E se a gente juntar as cenas, as imagens, no final você tem todo um filme. Portanto, era imprescindível que na tradução de Magia eu me ativesse fielmente ao estilo. Várok. Kinézek az ablakon a parkra, a sétán két oldalon a kópas jegeny tetején fekete madarok ülne. Várjak. Nézem a varjakat, várok. Azon gondolkozom, vajon mit akar, ha tőlem az igazgatónő. Majdnem fél éve vagyok az intézetbe, mindenki kedves velem, a többiek, a tanárok, a nevelők, sajnálnak, amiett, ami apával és anyával történt. A fákat nézem, nem akarok rájuk gondolni, várok. Végre nyílik az ajtó, az igazgatónő kiszól, hogy bemehetek, bemegyek. Jöde Sémán Kádini Grírtum as rimas para vocês, essas rimas tão fortes, essas rimas internas, varo, vóri, veja que a sonoridade, não somente a sonoridade, mas o número de letras, o tipo de letras, as vogais são as mesmas, é impressionante o poder dessas rimas internas. Então, aquilo que o Drogman prometeu, o estilo dele, etc., apesar de ser uma prosa, eram 450 páginas, ele usa todo o poder da poética, do poder da língua húngara para transmitir. Obviamente, eu perdi um monte na tradução. Espero, olho para fora pela janela para o parque, dos dois lados da lameda, no alto dos álamos desnudos, tem uns pássaros pretos, corvos. Observo os corvos, espero. É uma pena, gente, não consegui achar uma palavra semelhante, mas olha que lindo, nezema, voryakot varok, olha que interessante, varok, voryak, voryakot varok, então, ele inverteu, posso até inverter, lógico, inverti, posso ver esse mesmo, você perde. E aí, na terceira linha, osangodolo, voyon mitakot, mesmo esse voyon, ele rima sonoramente com voryakot varok, voyon, percebe como é? A rima vai se mantendo. Aí, na quarta também, voyok, também a sonoridade é muito próxima. töbiek, tonarok, nevelök, shoynanok, percebe que você vai sentindo essa rima interna. afakot, nezemnemokorok, rayugonovarok, nezemnem, percebe que até nisso ele consegue fazer, até na rima. Aí, na penúltima linha desse trechinho, ela muda de, é uma outra cena. Finalmente, a porta se abre. Então, não é mais ela sentindo, ela pensando, ela refletindo. Agora, é uma cena do momento. A porta se abre, a diretora fala, pode entrar. Bem-me-hetek, bem-me-get. Então, a cena dela entrando merece um único parágrafo, é a cena dela entrando. Não é genial? Eu não posso falar muito, porque eu adoro esse livro, Morro de Paixão, que até hoje não foi impresso. Acho que o autor foi incrível nessas opções, varo, olha, tanto no aspecto significado, como no estilo. É incrível a força dessas rimas. E já introduz sugestivamente a presença de corvos, um pássaro tão simbólico. Claro que em português, eu não consegui reproduzir a força dessa rima nem de longe. A simbologia do corvo, presente várias vezes ao longo da obra, está muito associada à magia. As bruxas, em geral, têm corvos que elas usam para muitos fins. E a garota está prestes a encontrar uma avó que ela nem imaginava a existência, uma avó que pode ser uma bruxa. Mas a gente não sabe. O corvo simboliza a morte, a solidão, o azar, o mau presságio, tudo o que vai acontecer com as garotas, o corvo simboliza. Por outro lado, pode simbolizar a astúcia, a cura, a sabedoria, a fertilidade, a esperança, tudo o que vai acontecer com ela na história do livro. Essa ave está associada ao profano, a magia, a bruxaria e a metamorfose. Não por acaso a figura tão simbólica está presente desde o primeiro parágrafo do livro, então mesmo que eu quisesse privilegiar a forma, varo, ório, tentar encontrar palavras que pudesse manter minimamente a força dessa combinação de palavras, eu não poderia colocar nenhum outro tipo de pássaro na cena. Eu não poderia mudar. Eu tinha que manter corvo. Espero corvos. Sem graça. Em português, fazer o quê? Né? É a perda. Só para você ter uma ideia, a força retórica da repetição mais adiante, uma cena em que a descreve quando a garota fica sabendo sobre a morte dos pais, Drogomar nos brinda com uma cena intensa, muito forte. Ela está falando da camarada que o policial foi avisá-la. Eu vou ler para vocês. Ouça. Ela foi gentil. Chegou a fazer um carinho no meu braço. Mesmo eu querendo bater nela de novo. Mesmo eu querendo chutar ela de novo. Eu querendo morder ela de novo. Desejei que fosse embora. Que voltasse para o lugar de onde veio. Que desaparecesse lá de novo. Como se nunca tivesse subido as escadas. Como se nunca tivesse parado diante da nossa porta. Como se nunca tivesse tocado a campainha. Como se nunca tivesse entrado. Como se nunca tivesse me mandado sentar. Como se nunca tivesse dito aquilo que disse. Sobre papai, mamãe e o vagão de transportar carvão. Como se nunca tivesse dito que sentia muito. Que sentia sincera verdadeiramente. Como se nunca tivesse dito que era necessário ser forte. Quero que engolhe de volta tudo o que disse. Quero que tudo aquilo que não seja verdade. Quero que tudo volte a ser como era antes da chegada dela. Que estragou tudo. Quero que mamãe e papai voltem para casa. a primeira frase tem 123 palavras. Separadas por vírgula. Exatamente aquilo que foi falado de estilo dele. Perceber a leitura é tudo a mesma importância. E a garota que está vivendo. Então a cena fica absolutamente viva. Eu poderia ter tirado as repetições que o brasileiro não gosta. A gente não gosta de repetição, né? A gente procura tirar a gente põe esse nome não sei o que. Bom, está aí o texto. Ela foi gentil chegou a fazer um carinho no meu braço mesmo eu querendo bater chutar, morder ela de novo desejar que fosse embora que voltasse para o lugar de onde veio que desaparecesse. Eu poderia ter feito isso. Qual seria a minha contribuição para a literatura brasileira se eu tivesse feito essas reduções? Se eu tivesse obedecido as regras gramaticais e o estilo brasileiro e tivesse não tivesse usado as repetições? O texto perde, né? Perde muito, perde muito do estilo. Então o que eu queria concluir que cruzar a fronteira para um texto significa muito mais do que só a equivalência de palavras e significados. Nesse caso, o dragoman também significa estilo que é fundamental. Então agora nós chegamos no... Para encerrar, eu gostaria de examinar com vocês a tradução de um conto de István Gürken, um autor que renovou o conto húngaro e é considerado o mestre do grotesco da Europa Central. Ele é muito conhecido em todo o teatro de grotesco, enfim, mundialmente conhecido. Suas peças de teatro são conhecidas internacionalmente apesar de ele ser irônico e ser húngaro. Ou seja, ele escrevia húngaro, né? Sua obra não é muito existência. Quando ele perguntaram por que não havia produzido mais, eu ero quem respondeu. Eu só escrevo quando tenho uma ideia. Graçinha. Quem produziu essa excelente tradução foi um professor aqui da USP, que era da área de linguística, não sei se ele continua aqui, que adora estudar línguas e para praticar essas línguas faz traduções. E na época, a professora que ocupava esse mesmo cargo da Érica me pediu para dar uma olhada na tradução, pois ela queria trabalhar o texto com os alunos e queria ver se estava tudo em ordem. Ela também era húngara, nativa como a Érica e não confiava no próprio português como a Érica. O texto do conto 13, Tizan Haro, escrito em 1945, Erken narra os acontecimentos relacionados à execução de uma série de condenados numa semana em que reinava um calor escaldante na cidade de Comaro. O conto trata de alguns obstáculos que dificultam a execução dos condenados. Reza o conto que num dia escaldante, um grupo de senhores importantes da localidade, apesar do calor, eu estou resumindo, tá, gente? Apesar do calor, vão buscar o carrasco da cidade em sua casa para que execute seu trabalho, mas descobrem que o pobre coitado está doente à beira mesmo da morte. O jeito é mandar vir o carrasco de outra cidade, que é, então, convidado por carta com todas as condições previamente estabelecidas. No domingo seguinte, todo mundo reunido sob um sol ainda mais abrasador, as autoridades da cidade, um público de mais de 500 pessoas aglomeradas, vão contando os presos que, de barba feita, são trazidos para a cena. Mas cadê o tal carrasco? O conto se desenrola com detalhes hilários, os próprios presos reclamando das condições desumanas a que estão sendo submetidos devido ao calor intenso, aquela espera toda, mais de três horas, até que, para livro geral, inclusive dos presos, o homem finalmente chega. Resolvidas as pendencas e as devidas formalidades, depois de contar os condenados, ele havia sido contratado para executar 12 presos. O carrasco declara que, de bobo, ele não tem nada. Afinal, o certo é o certo, ele havia sido contratado para 12 execuções, mas 13 era o número de condenados que havia ali. Depois de muita confusão, descobre Mico, o impostor. Tiram ele da fila, mandam ele embora, mas não antes de lhe impor uma multa. E o carrasco pôde, então, começar a sua tarefa, que, por sinal, faz com uma destreza admirável. O pobre Mico, você já conhece a história? O pobre Mico, acabrunhado por ter sido excluído, começa a refletir sobre sua triste sina. Morrer, ele ia morrer de qualquer jeito, num dia qualquer. Mas, naquele momento, ele se sentia desonrado por ter sido separado de seus companheiros de cela. Afinal, já havia enturmado com a rapaziada, resmunga consigo mesmo. de Soslay, observa a habilidade do carrasco, mestre no ofício. Percebe que o homem nem pisca, sabe com precisão como executar seu trabalho. Só faltam mais três, agora dois companheiros. E Mico, se esgueira de volta para a fila. Ninguém lhe dá a mínima. O carrasco trabalha com precisão exemplar, a multidão só tem olhos para ele. mas as autoridades, sim. E ao se darem conta do feito de Mico, com o risinho por baixo do bigode, se regozijam. E Mico, vendo a astúcia das autoridades, com o peito explodindo de orgulho por ter se libertado de sua triste sina, pensa com relação ao carrasco. Esse daí ainda vai cair na minha. e seu coração se alegrou por ter sido solto com uma pena tão pequena. Ter sido solto? Como assim? E o conto termina. Como assim ter sido solto? Ele não acabou de voltar para a fila? Como foi solto? Vejam que eu estava revisando a tradução. Só que essa última frase, o ponto alto da história na tradução, não faz sentido diante do original. O original diz, literalmente, seu coração se alegrou porque... Não. E ficou muito contente por ter se assafado por um preço tão baixo. Então você vê, seu coração se alegrou e ficou muito contente. Está próximo, né? Um preço tão baixo por uma pena tão pequena. Podia... Agora, não é... Ele não foi solto. Ele entrou na fila. Ter se assafado. Que é exatamente o significado do que está escrito aí no original. Meglé pré-médio. Significa exatamente isso. Significa cair no engodo. Na verdade, o que o Mico quer dizer? O que o Mico quer dizer com esse daí ainda vai cair na minha ao pensar no carrasco? O carrasco não era super inteligente? Esperto? Ninguém está prestando atenção no Mico. Todo mundo está prestando atenção no carrasco. O que ele faz? Nem o carrasco está prestando atenção em ninguém. Ele só está fazendo o trabalho dele. Mas se o Mico voltou para a fila, como ele foi solto? Como está escrito na frase da tradução? Tem algum erro de tradução aí? Concorda? Agora, se você olhar a sugestão que eu estou dando por ter se safado, por ter sido solto, não está tão longe assim, aparentemente, não é? Mas e o contexto da história? O autor é um contista irônico. Um texto irônico não tem nada sobrando. Cada detalhe tem toda uma importância. Na verdade, o que não havia ficado claro na tradução e que era ter se safado, só o Bador, segundo o texto, não significa ser solto nesse determinado contexto. Se você olha o registro, o Bador, tem um monte de conotações. Nesse daí, não. O parágrafo anterior deixa claro representar, para ele ser solto, para Mico, representaria levar uma vida desonrada dali para diante. O que não está escrito, pois é uma questão cultural, é que para Mico, honra maior, portanto orgulho, seria poder compartilhar o mesmo destino com os companheiros e ainda por cima, de quebra, ser mais esperto que o espertalhão do carrasco. Mas isso não está literalmente escrito em lugar algum do texto. Isso depende de conhecimento cultural prévio, que então deixaria claro o duplo sentido do irônico. Para o húngaro tradicional, o conto do Oro, que foi escrito em 1945, e ambientado em uma cidadezinha do interior, para o húngaro tradicional, morrer com dignidade tem um valor parecido com o cometer harakiri dos japoneses. E para Mico, o preço barato refere-se à facilidade com que ele conseguiu enganar o espertalhão do carrasco e entrar novamente na fila. As palavras estavam certas, mas a compreensão da simbologia que também não está escrito no texto, que também depende de conhecimento cultural prévio. E um detalhe que está explícito, mas não transparente, cuja ironia talvez não tenha ficado clara para o tradutor, o rezinho das autoridades que se regozijam ao perceber que iriam pagar 12 execuções por 13. Eles estavam levando vantagem, por isso eles deram a risadinha deles. Ou seja, mais uma vez se confere que o Mico realmente foi executado. Da mesma forma que em Drogomai e Urquen cada detalhe conta, nada pode ser deixado de considerar principalmente no texto do mestre do grotesco de Urônia. Como resolver o impasse? Como tradutores, como vocês resolveriam a questão desse ponto? Porque as palavras estão certas. Assim, depois de corrigir só aquele violinho, a tradução correta e ficou contente com o texto safado por um preço tão baixo, eu não faria outra tradução. O que o leitor entenderia? como você resolveria esse impasse? O que vocês fariam? Explicar a piada e nota de rodapé? Explicar a piada e nota de rodapé seria essa a solução? Foi o que eu tive que fazer num conto, nesse livro Pixel, num outro conto que conta a história de um bando de trabalhadores gregos que foram para a Hungria e, claro, não conheciam os costumes locais. Na primeira refeição deles na Hungria, eles receberam macarrão com pó preto. Eles acharam que o macarrão deles tinha sido sujado com terra. Aí eles estavam todos, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos comer? Aí um deles teve ideia de ir lá na pia, lavou o macarrão, tirou o pó preto e mandaram comer o tal do macarrão. No final da história, a cozinheira vai reclamar com o chefe do grupo, mostrando que eles tinham entupido a pia dela, cheio de pedaço de macarrão e de papola. E só nessa última frase que a autora indica que aquele pó preto era papola. E não diz mais nada, acabou o conto. E o leitor brasileiro? O que você faz com a papola? O que vocês conhecem de papola? Vocês também já foram comer na casa da Érica, talvez você saiba o que é, mas o leitor brasileiro em geral não tem ideia. Como é que vocês resolveriam isso? Eu tive que explicar. Deixei uma notinha de rodapé, macarrão com papola, uma iguaria da cozinha húngara. Oi? Bem curtinha, eu fiz o mais curto possível. Paulo Rôner, na introdução, a agenda de Paulo Rôner é outra. Eu fiz com muito dor no coração, porque eu acho que quanto menos você puder fazer isso, é melhor. Mas quando é necessário, é necessário. E a agenda de Paulo Rôner é outra. Antes de mais nada, ele é crítico, literário professor de francês e latim. Então, quando explica suas notas de rodapé na antologia do conto húngaro, ele esclarece. Sendo minha intenção oferecer um panorama não só do conto húngaro, mas da própria vida magiata, não me poupeia, não poupeia as notas de pé de página para elucidar alusões a costumes, práticas e crendices locais. Acontecimentos históricos, elementos de paisagem. Iceberg cultural, certo? E ao explicar a Operação Balzac, todo mundo sabe, o Rôner foi responsável pela supervisão da publicação dos 17 volumes de Balzac aqui no Brasil, da Comenda Humana. Ao explicar essa operação, o Rôner cita três categorias de notas de rodapé. Ele inseriu 7.493 notas de rodapé nos 17 volumes da Comédia Humana Brasileira. 7.400, teve uma pessoa que contou uma por uma. E ele explica que ele introduziu três tipos de notas, notas culturais, notas de personagem, notas de tradução, no que ele incluiu os trocadilhos. uma das características estilísticas típicas de Balzac. Balzac adorava, aliás, não é que ele adorava, ele gostava, mas também era uma moda da época. E o Rôner explica, amigo de anexins, trocadilhos, jogos de palavras, deleitava-se, estou falando de Balzac, com todas as curiosidades da linguagem, etimologias, anagramas, parônimos e homônimos. A sua tradução, às vezes, se mostrava impraticável. Então, procurei, nas notas, fazer sentir, pelo menos, a intenção do Tiste. Pelo menos, a intenção da piada. Entre outras brincadeiras, ele se diverte com umas piadas muito em moda naquele tempo, nos ateliês, que consistiam em estropiar provérbios. Constituíam triunfo achar uma mudança de alguma palavra ou de uma palavra pouco mais ou menos parecida que desse ao provérbio um sentido extravagante ou jocoso. Às vezes, essas transformações são mera piada. Outras vezes, porém, tem alguma graça especial em conexão com a história. O que vocês fariam? Não é? Muito obrigada, gente. As minhas perguntas são para vocês refletirem e amanhã, como tradutores, tomarem suas decisões. Estou aberto em perguntas. Foi muito interessante que eu estava aqui, mas algumas formas de você conseguir explicar os resultados foram lá para toda a frente. Agora, no filme, nem tem. A gente ainda era um pouco mais rápido. E aí, minha dúvida era, essa questão e como ela pensa contornar essa questão, essa modalidade. O que eu já vi me agendar, eu fiz me agendar, estava a dizer, é uma experiência muito semelhante. O que acontece quando você vê, por exemplo, você ouve uma língua que você conhece, de que vê as agendas, elas são disparelhadas, não é um turno, não é o mesmo texto, não é a mesma tradução, mas é o mesmo original, como é que é? E, porque é feito para a fala do artista, é adaptado, eu tive que falar, essas coisas, são escolhidas para procurar se assemelhar com a fala, com o movimento labial. Enquanto que a legenda, ela tem que se ocupar em tempo de leitura daquele texto. Então, às vezes, o ator, ele pronuncia uma palavra, uma frase, num certo período, num certo tempo, mas o tempo de leitura é muito mais silêncio. Então, você discutia menos palavras na legenda. É um universo totalmente afastamente, totalmente separado. Agora, não se esqueça que no filme você não tem palavras, você tem imagens, e aquela famosa frase, é uma imagem lá do filme de palavras. Às vezes, um simples olhar e um movimento, lembra que o tempo todo eu falo do texto que eu vou lá como cenas, porque a plasticidade com que ele produz o texto dele, a gente consegue considerar cenas. Então, por exemplo, se alguém quisesse montar o texto dele para o filme, para o teatro, acontece muito fácil. Eu já vejo o meu caminhar. Agora, tem coisas, que o que a imagem puder mostrar, a imagem vai mostrar. O que a imagem não mostrar, e, por exemplo, essa história do Nipo, talvez, não fosse viável para a tela. Ou então, me quereria, um workshop, depois, quando eu assisto, eu sempre que eu estou chamando especialista e eu estou assistindo. O que eu falo foi? O que eu falo foi? Talvez. Realmente, não tem. não tem solução nenhuma. Realmente, é menor mesmo. Antes de a gente entrar na questão da colega, você poderia resolver o ponto da questão do início novamente? Porque, o que o problema é que o som era que eu conseguia escutar a primeira parte. Eu ia só para resolver um pouco do que você disse. se, então, o Gui estava perguntando se não tem regência, como é que faz? Aliás, não tem moto de roda-perna, como é que faz o que faz? Não faz. Porque, aí, eu estava explicando a maneira que eu não sei de ver o que faz. A diferença entre a tendagem para a fala e a tendagem para a escrita. São duas coisas diferentes. você falou principalmente dessa experiência do húngaro para o português. Eu queria saber que a gente também a oportunidade do português para o húngaro e, sim, na parte de dificuldades você acha que seria uma parte da tendência dessa ponte do português do outro. O português tem e dificitaria a passagem entre eles. Olha, existem duas questões. Quando você vai traduzir uma língua, você precisa ter o meio do seguinte. Para poder criar um efeito que transmite exatamente aquilo que você quer, você precisa ter uma língua profunda naquela língua. Eu tinha aula de inglês, a gente precisa separar dois tipos de vocabulário que a gente tem na mente. O ator do consigo. vocabulário passivo é aquele que você reconhece. Por exemplo, provavelmente você escreveu o vocabulário passivo de húngaro nesse momento já bem grande. Enquanto o ativo não. O ativo é aquele que você pode agilizar, tirar do bolso na hora que você sempre usa. então, então, para você poder escrever, para você traduzir para o ponto de húngaro o seu vocabulário no ativo, você precisa viver a língua no dia a dia, só leitura, não é o seu estudo, você precisa viver a língua, você precisa estar exposto a ler agora, eu escrevo muito em húngaro, a Érica sofre que eu esqueço, às vezes eu estou por mim escrevendo um lugar que eu escrevi lá, que foi tomando uma lombagem, eu tenho uma série de questões à definição difícil, então, mas, quando eu tentei escrever com tal, eu acho que eu uso para escrever no mundo, eu comprei, mas eu percebo que o curso nativo, mesmo morando no Brasil, nasci lá, então, de alguma forma, a minha língua vai precisar, a posição da minha linguagem é imaginativa, então, eu percebo gramaticamente que eu não estou muito a ponto, eu posso não ter aquele vocabulário, na hora que eu tiver escolhido a ideia se falar uma tela, eu sou, porque eu não estou convivendo com a vida, então, eu não sei qual é, não tenho se tiver questionário ou não cubra, se a gente não quiser escrever, a gente dá frequência do outro, a palavra, a gente tem que é, se consegue, tá? Faço muita tradução de não tem que agora, a gente não vive a língua, a gente está lá, então, se você quiser fazer aquilo que ela fez, de morar lá no país, vai lá, morar, porque aí vocês vão realmente consolidar a língua, mesmo com aquilo que você já sabe, hoje, quando você pode estar bem, eu pensei, quando eu comecei a estudar o Paulo 9, eu não tinha usado húngaro para nada, eu não tinha que usar o húngaro para o brasileiro ainda, com diversa família, né? E eu comecei a traduzir loucamente, Postolário, você mandou um link para eles, do Postolário, aquele texto, eu recomendo muito, que vocês leiam o texto do Postolário, quando eu comecei a fazer essas produções, etc, a minha mão, eu tinha cânio nos dedos para escrever um livro, tão difícil, eu não estava acostumada, e eu escrevo sem olhar o teclado, então era uma bonita, hoje eu escrevo um livro sem olhar o teclado, então, esses anos todos, o convívio, me ajudaram a passar para o meu vocabulário passivo, negativo, conquistei ele todo? Não, tá? Hoje, se fosse, eu preciso traduzir minha tese, minha dissertação para o mundo, eu preciso, estou relutando para sempre, e ela trabalha aqui, muitas perguntas. Respondi, tá bem? Faz alguma pergunta? mais alto, por favor. Ficaram questões da apresentação? Ficou claro? Qual foi o propósito mais essencial que eu fiz para vocês? Enfim, cada evento de tradução, quer dizer, quando você se prepara para um texto e você vai traduzir esse texto, você tem que olhar para ele de todas as formas possíveis, quer dizer, qual que é o meu intuito em tantos isso aqui? Seria algo como, por exemplo, um... Posso te corrigir? Qual foi o intuito do autor a escrever aqui? Antes de qualquer coisa, você precisa entender a obra, você precisa entender o autor. Percebe? Existem vários passos. E daí, tendo em mente qual é o intuito do autor em qualquer lugar e qual que é... em parte também o regime daquela que você não pode... Aí você pode fazer certas coisas, quer dizer, faço sete mil notas de rodapé ou explico um texto ou me conformo em perder certas coisas que serão inevitáveis, ganhar de um lado e perder de outro. Levo muito em consideração uma linguagem que talvez possa ser poética numa próxima, que é o caso do livro que você traduziu que ainda não vai participar de aqueles ventes, né? O que é o espúrgo, né? Espúrgo, seria ótimo. Não é? Não, gente. Quer dizer, aquilo deve ser ou não. Ou eu posso me dar o luxo de perder. No caso daquele livro, obviamente não. Então, eu acho que fica mais essa mensagem. Quer dizer, cada evento ele é único. Você tem que começar do zero. Você não pode ter nenhum tipo de preconcepção em relação ao autor, à obra e nem a sua própria intenção enquanto a sua missão de traduzir. Aqui. Vocês viram que o Chaco do Cross Marroca ganhou um prêmio de tradução esse ano da Universidade Nacional e ele é Mantiveram o título do livro. Por quê? Por que que não traduziu? Traduziu aquele livro tão complexo e traduziu tudo. Por que que o título não foi traduzido? Dança do Sartango do Sartango Por que que não traduziu? Exatamente. A palavra que você usou, a intenção, qual a intenção? Às vezes, você tem uma lida na gênera, é tão boa essa expressão e nem sempre você precisa traduzir tudo. por exemplo, o livrinho que a era que eu gostava muito, que eu trouxe sendo também o livro de Corpo do Criança e tanto do DEMIOR e muito menos ainda, sem nota de balapé, não dá. Mas, em umas duas ou três momentos ali, precisava da nota de balapé, então, o que a gente decidiu foi colocar, foi sugestão do editor, foi ótimo, foi colocar como se fosse um aposto, no texto, como se fosse um aposto. Foi uma solução perfeita, não agrediu em texto, explicou, porque a função é esclarecer para o leitor alguma coisa que de outra forma fica, né? E pronto, e se resolveu assim, então, é importante se pensar na intenção a sua, o que você falou, o seu comentário é o seguinte, a intenção é muito importante, mas sim, partir o primeiro da nota, tá? Qual o meu objetivo? Eu quero fazer uma adaptação, eu quero fazer uma reprodução fiel, eu quero realmente mostrar para o público brasileiro que quer aquela literatura naquela língua, aí você tem que fazer essas coisas, essas opções que eu tenho, você tem que, não dá para não permitir, né? O estilo, manter aquelas vírgulas e tudo, e o que não. pena que as perdas acontecem, quer dizer, que tradução você tem sentido e forma, né? Sentido e forma, no caso, eu perdi na forma e eu perdi na forma, eu procuro sempre uma do sentido. Como tradutora de pródigo, como tradutora de pródigo, se devolve falar muito quinta-feira, o Néo já fala muito de forma, né? Mas, como tradutora, resultou tudo de pródigo, para mim, significado da realidade. Mesmo que eu use recursos que não estejam mais comuns mesmo, a repetição e tal, mais significado, né? Quando eu consigo fazer essa criação, né? De fazer a forma também, contribuir, nossa, perfeito. Aí é o ideal, né? era isso que eu queria comentar para vocês, acho que ficou bem claro, né? Como a gente tem que realmente entender, né? Os aspectos culturais que estão por trás das palavras. Palavras são ferramentas. Não é à toa que eu coloquei aquelas coesinhas do inglês, do título de clara, para você. Aquele negócio é muito sério, muito sério, aquela brincadeirinha que eu fiz no começo. Não foi brincadeira, aquilo é muito sério, né? Como a gente realmente tem que, quando se compromete transmitir alguma coisa para o outro, tem que transmitir direito, né? Significado total. Né? Então é isso. Queria parabenizar para a Jujana pela palestra. E o tema também, bem interessante. Eu gostei muito. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Então tá bom, então. Pode ser um cafézinho? Não. Eu só não tem, então... Mostra aí. É, sempre a questão técnica, parece que... É, sempre. Então, eu tenho que ter que ter que ser um sorriso. Você levantou aquela questão da revivir que eu trouxe para o Úndaro, que ganhou o prêmio, mas o título foi mantido. E em Úndaro, traduziu todo o conteúdo, mas a gente não ficou. E aí, eu me lembrei de uma coisa que o professor Yoganovitch falou na semana passada, de, quer dizer, um certo dilema que às vezes é ou você traz um conceito ou uma palavra ou alguma coisa para perto do leitor, você domestica aquilo, quer dizer, você traz, né, para a língua de chegada. E isso é bom, porque você, obviamente, deixa isso mais perto do leitor, mas às vezes a sua intenção pode ser outra. Pode ser deixar aquilo como elemento estranho ou como elemento, olha, lembre-se, isso aqui é outra cultura. É meu trabalho como tradutor, fazer, aperto, é bom que isso aconteça, mas às vezes isso aqui é outra cultura. Será que poderia ter alguma coisa nesse sentido com esse, com o fato de ter sido mantido em Úndaro ou você acha que não? Você acha que talvez possa ser uma outra premissa tradutória? Eu acho que a própria Chata Tango, o tango já é uma dança difícil, né? O Chata é o Satã. O tango do Satã já é tão forte e o conceito por trás, eu não sei se vocês viram esse livro, esse livro é absolutamente... Eu fiz uma análise, uma comparação estilística entre esse livro Pixel, ela tem um estilo parecido com o Chata Tango, não é? Ele começa o Chata Tango aí, ele começa um assunto, daqui a pouco ele está te levantando, te levantando, te levantando, daqui a pouco você está lá, você nem percebeu, você não percebeu, você... Mas e ali onde começou ela faz uma coisa mais ou menos parecida, diz a Cristina a todos que ela coloca os elementos, deixa por conta do leitor e encerrar a criação, vamos dizer assim, do texto, montando, juntando os elementos como se estivesse montando a esfera com o Assa. Ela é uma artista plástica, ela trabalha por trás, ela está acostumada a criar a partir de pedacinhos e criar um todo que dá uma nova imagem. E eu percebo que o que eu lido, que aquele livro, ele faz uma coisa muito parecida com essa, é realmente uma dança maluca. De repente, tem uma cena em que um personagem vira um pássaro, começa a voar, ah, que não haver um pássaro. Aí ele começa a gritar, um deles é aglutinado, ele começa a gritar as palavras. Você lendo aquilo, dá uma sensação que conforme o pássaro bate as asas, o tempo dele bater as asas, ele nunca vai falar das coisas. Dá a impressão que é uma batida de asas, a sensação que eu tive. então, você tem que, é um tipo de autor bastante complexo, tem que analisar o estilo de literatura que ele faz e realmente entender o objetivo dele, o papel da literatura. E da mesma, eu teria deixado o estilo de livro, Magda, eu teria deixado o Magda. Exatamente o que eu queria causar essas estranhas. Eu acho que o Chata cria essas estranhas, mesmo que você olhasse o cinema, você não vai achar o cinema. Sim, ela é esse composto da literatura. Entendeu? Então, já vai fazer e o leitor que faz uma prescrição ao filho, vai ter que trabalhar, vai ter que dar o salto, o salto, o leitor, o leitor, enfim. Então, é provocador. Então, provoca ou causa exatamente a estranheza para provocar. Eu teria deixado Magda com o título de Magda. Obviamente, porque eu escuro brasileiro em mãos, chungueira, por exemplo. Ah, escuro a lei agora. Mas, talvez não escuro, mas escuro caro, não é? Mas, de qualquer forma, os títulos são muito complexos. de você colocar título, porque ele marca a identidade daquilo. Ao mesmo tempo que ele tem que ser muito significativo, vocês viram a capa do Magda e Lunga, ele tem os três livros, ele tem o título, quer dizer, que é a primeira para a Magda, falar a raposa, e toda aquela questão política horrorosa que tem por baixo daquele livro, é muito, é uma denúncia sensacional sobre corrupção na política, tá? Excelente a forma como está escrita, e a raposa que mostra toda essa, né, esse jogo por ser de valência, né, no ser humano, etc. E na capa não tem nada que se refere à menina, na história romântica da menina. E todo, a história toda aparentemente é a história da menina. E na capa não está, não tem nenhuma referência. Na inglesa, sim, tem algo, e aí tem a figura da pessoa muito bem linda, não é? Mas, você só entende quando você lê o livro. E bom, faz, pelo amor de Deus, né, gente? Eu cansei de fazer o beiro de acampamento descortido, delícia, cantando, música popórica, na estrela, momento de prazer, né? Não é um momento de desculpa. Então, fogueira, pra mim, não tem um mínimo sentido, sou mais fogueira. Eu não tinha te ouvido. A grafia, de bom paria, sim, porque no bom paria, é, 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 só que atravessou o foco do bom paria. Você vai lá? Sim. O, o, o de ossos também, então, tá? Pode ser, é, pode ser. Pode ser, é, é, o de ossos também, mas fogueira de acampamento, também é bom paria. é, concordo com você concordo com ele, é uma forma de criar estranheza tem muita coisa que a gente pode brincar na tradução e tudo tem uma impressão provavelmente eles tiveram uma impressão muito clara de causar essa estranheza agora como é que seria magra em português Pira foi uma das sugestões também que apareceram Pira foi uma das sugestões eu não sei se é meio complicado como título porque é estranho como título, imagina ah, eu quero uma Pira esquisito entendeu? não sei se funciona também tem isso também, né? às vezes não funciona sonoramente é muito complexo é uma ciência complexa envolve muitas decisões muitas questões né? por isso que a gente tem que aprender a refletir é um ato muito refletido muito tradução é um ato muito refletido você tá precisando você tá nem pensando, né? tua mente tá o tempo todo fazendo escolhas o tempo todo você tá fazendo escolhas porque como eu coloquei essa palavra não há outra porque que eu perdi a ordem o tempo todo você tá fazendo opções e tudo que você aprendeu nos livros na ordem você senta pra traduzir aquelas regrinhas todas ficam up and up o tempo todo elas ficam é muito interessante com relação a essa relação da capa com a tradução costuma ter um diálogo com a tradução ou com a tradução para fazer a capa ou com a editor para rolar o título juntamente com a capa eu vou te responder uma coisa mas de 15 minutos bons editores sim bons editores conversam bons editores bons editores o mestre você entende? né? muita coisa feita só para o dinheiro o que vem é aquilo que vai a coisa não vem se o queira nem volta o queira é assim mesmo o que a gente aprende na escola é muito bonito mas na prática a teoria é um pouco diferente e aí já conta então nós chegamos ao fim do nosso workshop e muito obrigada a todos aqui muito obrigada pela paciência também de quem estava no Zoom porque não foi tão fácil com alguns erros né? equipamento mas terminamos aqui muito obrigada de Jana e muito obrigada para a participação de todos sim muito 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 obrigada por vir e compartilhar suas experiências e ideias conosco parabéns esta palestra o bate-papo este encontro contigo foi muito rico e inspirador tenho certeza de que todos nós aprendemos muito hoje Laís obrigada também por nos ajudar e sim gostaria de pedir desculpas aos participantes online por falhas técnicas que por vezes dificultaram a audiação e visualização adequadas na sala de atendimento é isso gente sinto muito sinto muito pessoal agradeço muito pela paciência de vocês então obrigada a todos por se interessarem pelo húngaro e pela tradução literária o próximo módulo do workshop será no dia 7 de dezembro quinta-feira quando teremos a oportunidade de conhecer o renomado poeta tradutor de poesia ensaísta crítico literário que foi colunista da folha de São Paulo e editor da revista USP Nelson Ascher mais uma vez obrigada querida Júji Laís e obrigada a todos até a próxima gente até a próxima Tchau Obrigado.